Tô indo embora de Maceió muito bom foi muito bacana espero que vocês tenham gostado bastante natal de vocês agora um bom ótimo feliz um próspero ano novo pra todo mundo que está assistindo aí no snapgram todo mundo que assiste essa porra desse filminho assim que representa minha vida aleatória que em 2017 muitas coisas boas aconteçam a nós muitas coisas boas aconteçam a nós muito mais vídeos seriam produzidos muito mais youtube seria consumido não é mesmo pessoal afinal de contas sou youtube acho que eu vou tocar a música do filme do cristo eu também não tá com preciso das duas mãos pra tocar não tem ninguém pra filmar então fudeu eu esqueci eu vou passar o novo com caixa em ar e com a galera lá em tu e tua casa em itu dizem que na cidade de itu tudo é grande tomara que meu pinto aumente eu tive uma idéia se liga vão vão tipo no comentário comenta na última foto do instagram vamos ver a influência que tem esse insta stories que mais pessoas venham nesse insta snap você vai lá na minha última foto comenta assim ó puta que pariu cara que vida interessante e empolgante emocionante que você tem eu nunca vi uma vida como a que você mostra no insta snap a galera toda vai eu tenho que ver o insta snap desse cara uau vou visitar o insta snap desse cara agora tiver alguém que assiste meu insta snap stories ela vê vai chegar na irmã depressiva diz assim ó boa você tá depressiva vai no insta snap do meu insta para o lado eu vou que você tá espanhando garota aconteceu um bagulho muito bizarro no natal em algum garoto ou menina eu não sei que acompanha o canal vê encontrou onde eu moro aqui e deixou na portaria do meu prédio um presente e uma cartinha acho que foi um garoto acho que foi um cara e aí olha só ele me deu essa caneca de cão uma caneca uma caneca de pirata botando aquele na mala viu muito obrigado vou botar as fotos aí eu abri eu mostrei pois é muito obrigado viu você não colocou o nome na cartinha não sei o nome da pessoa que deu mas muito obrigado as minhas olheiras infinitas é o boné porque o povo disse que deu pra enxergar mesmo o meu roxo também fui visitar um pessoal aqui um menininho disse que assistiu o meu canal fui lá na casa dele tirei uma foto com ele e vou botar aí uma vez eu fiz um show aqui no teatro de maceió e aí eu tinha um pôster ainda do show eu peguei assim eu me assinei de prédio e gostou pra caralha desculpa eu queria te dar alguma coisa melhor mas eu não tinha nada mesmo assim e é isso vamos lá então hum você está pronto? hum eu estou pronto vamos lá então hum tava eu aqui olhando os DVDs antigos que eu assisti quando era criança se liga no naipe dos bagulhos Tomb Raider with Flattercraft inédito na sessão da tarde Freddy vs Motherfucking Jason essa turminha que é do barulho vai causar altas confusões matando um monte de gente o retorno da maldita múmia essa múmia que causa altas confusões está voltando para as telinhas eu desaprovo todos esses DVDs tudo bem gato eu não preciso da sua aprovação pra nada eu desaprovo esses DVDs Anacondas esse pornô chanchado pirateado está voltando as telinhas com umas picas que é do tamanho de uma montanha russa porque eu comprei essa porra mano isso aqui é tipo é tipo duas horas e meia de uma gopro acoplada de uma montanha russa não tinha montanha russa pra ir minha mãe comprou um DVD de montanha russa holy fuck god damn acho que eu perdi meu voo é tipo uma do seu eu melhor artista ever Ele pega referência da cultura pop e cria músicas. Sensacional.